Jeová RB Divulgações Eu vi ela chorando, muita consolação Fiquei chorando mais dela na noite de São João A minha namorada ainda hoje, jora ainda hoje, jora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, jora ainda hoje, jora ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? A Bela não tinha brinco, eu não tinha brinco, o bebê que dei a Bela A minha namorada ainda hoje, jora ainda hoje, jora ainda hoje, jora A minha namorada ainda hoje, jora ainda hoje, jora ainda hoje, jora Eu fui Bela chorando, muita consolação Fiquei chorando mais dela na noite de São João A minha namorada ainda hoje, jora ainda hoje, jora ainda hoje, jora A minha namorada ainda hoje, jora ainda hoje, jora ainda hoje, jora Jeová RP Divulgações Cana meu, cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, não dá pra me bebedar Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, traz mais uma pra eu tomar Tô bebendo, tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Meu cavalo já chegou, dá só ver se não demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquilada Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, não dá pra me bebedar Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, traz mais uma pra eu tomar Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Meu cavalo já chegou, dá só ver se não demora Traz uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquilada Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, não dá pra me bebedar Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, traz mais uma pra eu tomar Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, não dá pra me bebedar Cana meu, cana meu, cana meu, manezinha A cana daqui é pouca, traz mais uma pra eu tomar Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Meu cavalo já chegou, gastou, vê se não demora Faz uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquillada Cananeia, cananeia, cananeia uma nésinha A cana daqui é pouca, não dá pra me embebedar Cananeia, cananeia, cananeia uma nésinha A cana daqui é pouca, traz mais uma pra eu tomar Cananeia, cananeia, cananeia uma nésinha A cana daqui é pouca, não dá pra me embebedar Cananeia, cananeia, cananeia uma nésinha A cana daqui é pouca, traz mais uma pra eu tomar Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Já fui casado, mas agora tô solteiro Porque eu sou um vaqueiro e a mulher me abandonou Não aguentou, deu indo pra vaquejada Sentiu abandonada, foi embora e me deixou Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta E pra cantar comigo, meu parceiro Clebson do Forró de Estrela Deixa comigo meu parceiro Ronaldo, aqui é Ronaldo Os Estourados e Campo Alem de Luz Simbora Já fui casado, mas agora eu tô solteiro Porque eu sou um vaqueiro e a mulher me abandonou Não aguentou, deu indo pra vaquejada Sentiu abandonada, foi embora e me deixou Mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta, ela não aguenta E mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta E mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta E mulher de vaqueiro não pode ser ciumenta Ela não aguenta Ela não aguenta Vai, porra, zó! Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro jefão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse seu pacotão Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papinho, faz assim, vem, 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 vem em mim Hoje a noite eu tô facinho, tô facinho, véi Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro jefão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse seu pacotão Tava, 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 tava Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau